Dois velhinhos estão conversando, a ira, papo vem, papo vai. Rapaz, eu tenho 85 anos e tô todo cheio de dor. Tu tem quase a mesma idade que a minha. Como é que tu se sente? Quem eu? Sim. Eu me sinto como um recém-nascido. Recém-nascido? É, sem cabelo, sem dente, mijando de 5, 5 minutos e eu acho que acabei de cagar nas calças.